Não, sou apenas eu que venho trazer uma mensagem. E a mensagem vem de outro mundo. Portanto, o que vem do outro mundo nós não sabemos, mas é uma cápsula que vem através de um portal e vai entrar então na atmosfera do Fortnite e vai parar à ilha e traz alguns visitantes hostens. Portanto, nós temos esta situação aqui que vai aparecer então um portal e virar de lá uma cápsula. Como vocês podem então observar neste momento isso a acontecer. Aí está, abro um portal. Vem uma cápsula. Vem então aterrar no chão. E desta cápsula, não surge nada? Queres que fosse aparecer, não é? Isto nos replays tem uns bugs. Mas pronto. Neste momento sou eu a ir ter com o pessoal. Portanto, de lá saíram alguns gajos hostens. Eu não vou parar porque estava a ver aqui mais algumas coisas a acontecer. No momento em que isto acontece, eu vou parar a câmara. Vamos então aqui com mais um drone livre verificar o que é que se passa ali. Portanto, saíram de lá esquadrões. Um esquadrão de uma facção que nós não sabemos qual é. Isto, cá estão. Portanto, eles aterram aqui. Vem? Eles aterram aqui a cápsula parts. Portanto, saem de lá um, dois, três, quatro, cinco. Um esquadrão de cinco, que há cinco. Cinco gajos. E agora até estão mascarados. Temos aqui, por exemplo, isto. Eles trazem granadas de fundo. Trazem-se umas... umas caras... meio intimidantes. Vocês podem ver aqui. Aí está, portanto. Fazem umas caras assim, meio intimidantes. Vocês podem ver aqui. Portanto, esta é uma facção que nós não conhecemos. E realmente trazem aquelas granadas de mão que só matando o esquadrão inteiro conseguimos, então, obter. Depois disso, eles vão atacar todos os jogadores que estejam perto. Vão estar aqui sempre a atacar. E atacam e investem muito bem. Portanto, eu estou ali a perder um tesouro. Não tinha arma nenhuma no momento. Mas eles estão a atacar aqui... Acho que é este gajo, aqui deste lado. Ou assim. Eles estão a atacar o pessoal todo. O barco e tal. Eles atacam quem estiver mais perto. Aí está uma granada de fumo. A única forma de obtemos, então, este item no jogo. Eles têm máscaras. Portanto, eles podem respirar. Enquanto isso, eles investem-se, pagam-se e fazem uma estratégia espetacular com todos os itens. Vocês veem aqui. Portanto, temos um down. Temos aqui, então, uma estratégia de eles cercarem o oponente. E vamos, então, cercar. Porque eles estão a cercar este oponente aqui. E estão a cercar também este oponente aqui. Portanto, é uma facção que nós não conhecemos. Vem através de cápsula e de cristais. E há várias espalhadas. Isto acontece, mais ou menos, com o mesmo timeout dos robôs. Dos brutos. E, basicamente, é uma coisa ainda desconhecida. Entretanto, são NPCs com vida própria. Que nos tiram mais vida e nos complicam mais a vida. Portanto, se não sabias, passas a saber. Se ainda não encontraste este esquadrão. Espero que encontres. Porque eles dão-te armas também boas. E, basicamente, é isso. Eu sou o Nefer. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que subscrevas o canal. Ative-se o sininho para novas notificações. Não te esqueças também de apoiar-me aí em todas as redes sociais. Comentar e deixar o like para feedback. Sou o NetWeb. Mais uma vez, obrigado por assistir a este vídeo. NetWeb is off. Arrasa!